Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café Cidade, hoje em mais um vídeo sobre o planejamento urbano no Brasil. Eu vou abordar especificamente a reforma Prestes Maia para a maior cidade brasileira que é a cidade de São Paulo. Então, sem mais demoras, vamos ao vídeo. O Francisco Prestes Maia foi um dos mais importantes arquitetos, engenheiros e urbanistas do Brasil no século XX. Ele nasceu em 1896 na cidade de Amparo, no estado de São Paulo, e se formou já aos 21 anos na Escola Politécnica de São Paulo, ainda antes de ser a Universidade de São Paulo, a USP. Até que ele chega aí na década de 30, onde a cidade de São Paulo começa a sofrer os efeitos da pequena industrialização que estava iniciando e começando já ali na região, que foi promovida pela elite cafeicultora e a elite paulista. Foi aí onde puxou a industrialização do Brasil, inclusive fiz já algum vídeo sobre isso, tem aqui no canal, sobre o início da urbanização brasileira. Então, a cidade de São Paulo começa a sofrer esses efeitos da urbanização, que foram os efeitos que já foram vistos nas outras cidades europeias. Vários vídeos aqui do canal também já tratei sobre eles. que é o acúmulo, o inchaço urbano, problemas com o transporte público, problemas com o congestionamento do sistema viário e a falta de espaços e áreas verdes para lazer, que também influenciam, todos esses fatores influenciam na insalubridade da cidade. Então, nesse momento, o prefeito da cidade encomenda ao Francisco Prestes Maia um estudo, um plano, um projeto urbano para a solução desses diversos problemas. E ele já havia feito um outro projeto mais teórico, no qual publicou numa revista especializada, em 1924, que era uma proposta para soluções urbanas para São Paulo, e agora, então, ele pega esse projeto teórico e apresenta, então, ali na década de 30, em 1930, essa proposta que vem a ser conhecida mais tarde como o plano das avenidas para São Paulo. Ele apresenta, inicialmente, um diagrama, que seria um diagrama teórico, com a ideia deles esboçada. E depois, também, um plano, um projeto, onde ele adapta isso às características reais da cidade de São Paulo. O embasamento teórico do Prestes Maia para esse projeto, ele teve dois pilares que sustentaram a sua tese e a sua proposta. O primeiro é baseado em um urbanista francês, Eugène Renat, que teria a ideia ou a tese de perímetro de radiação, onde ele faz um perímetro em torno do centro da cidade e, a partir dele, ele sai com vias radiais, pelas quais a cidade vai ter aí uma expansão. Então, essas vias radiais seriam vetores de expansão da cidade. A outra tese é baseada no conceito elaborado por Josef Stubin, um urbanista alemão, que aí fez várias obras, inclusive, uma obra de reestruturação da cidade de Berlim, e ele afirmava que as vias radiais que ligariam o centro à periferia são as principais vias de uma cidade, porque é por ela que os fluxos da cidade acontecem, inclusive elas são responsáveis por tirar o peso um pouco do centro, no momento em que elas podem receber também usos que estavam no centro ao longo dessas avenidas e distribuir, então, assim, aquela carga toda de vida urbana do centro ao longo dessas avenidas radiais. Outra proposta do Prestes Maia neste plano era de descentralizar e tirar da cidade de São Paulo a estrutura ferroviária que vinha do interior do estado e desaguava ali no centro da cidade. Então, o plano dele era fazer uma linha férrea contornando lá o rio Tietê, fazendo a marginal, pela marginal não existia ainda neste momento, mas margeando o rio Tietê e colocando uma estação central ferroviária, onde aproximadamente é a rodoviária, terminal rodoviária do Tietê, e ali ele faria a transposição de malha ferroviária que ele denominou, que é, ou seja, as pessoas que vinham do interior do estado de trem desceriam ali e a partir dali eles se transportariam para uma outra malha ferroviária, que era um dos de trens urbanos para levar as pessoas para bairros mais da periferia. Isso tudo evitando o centro da cidade. Aliado a isso, ele queria estabelecer também ali no eixo do rio Tietê, ou seja, ao longo de todo o rio Tietê, vindo do leste até o oeste, um setor industrial em linha, um eixo industrial, que pudesse se servir também desse sistema ferroviário, que já estaria ali pronto para poder escoar a produção e receber insumos. E também de maneira que com esse eixo leste-oeste lá na marginal do Tietê estabelecido, ele conseguiria ligar bairros que moravam predominantemente os operários já diretamente às indústrias que estariam aí neste eixo, também evitando de todos esses fluxos aí de pessoas, insumos, mercadorias, todas passassem pelo centro da cidade. E a descentralização era a palavra-chave no plano das avenidas do Prestes Maia. Tanto que ele imaginava que essas avenidas radiais, que iriam ali, convergiam para o perímetro de radiação, elas também pudessem ter uma força tal que elas aglomerassem, aglutinassem em serviços urbanos ali e se fortalecessem. E elas mesmas poderiam gerar outros centros para quais as outras avenidas secundárias poderiam também chegar ali de uma forma também radial. Contudo, então, o Prestes Maia não conseguiu executar essa parte de reestruturação de malha ferroviária. E o foco do plano, que também isso foi um motivo de críticas futuras, era o de priorizar o uso de, como foi dito, de transporte individual por meio rodoviário, que é, na verdade, priorizar a utilização de automóvel. E isso foi incentivado no plano, inclusive, para o adiamento da implantação de um metrô na cidade de São Paulo, o Prestes Maia defendeu publicamente o adiamento e de que não haveria essa necessidade. O Francisco Prestes Maia, então, deixa a prefeitura de São Paulo em 1945 e dedica-se aí a atividades profissionais na iniciativa privada. Durante esse final da década de 40 e também pela década de 50 toda, São Paulo continua crescendo exponencialmente. A cidade que antes tinha uma estrutura urbana mais compacta, ela começa, e muito focada na atividade industrial, ela começa a se expandir para todos os lados e várias outras atividades de comércio, inclusive, culturalmente, ela começa a se destacar no país, sendo considerada uma das principais cidades em alguns pontos, até passando o Rio de Janeiro, que até então era a capital do país. Na década de 50, então, o caos urbano já tomava conta da cidade de São Paulo, devido a todos esses problemas. O plano das avenidas foi executado em boa parte no governo do Prestes Maia, os outros governos que vieram também continuaram executando, mas nunca foi de uma forma completa. O perímetro de radiação não foi concluído totalmente no plano. Algumas iniciativas que tinham o plano, que era, podia reassentar as pessoas que estavam em locais que eles consideravam importantes para o desenvolvimento do plano e mesmo da cidade. Então, a intenção inicial era deslocar essas pessoas, retirá-las e colocá-las em outros lugares, para que pudessem ser feitas as avenidas, etc. Isso não foi feito desta maneira. As pessoas tiveram um pouco de se virar ali para achar uma outra habitação. Então, o plano não foi executado de uma forma completa, que pudesse trazer para a cidade todos os seus benefícios. Com isso, ao final da década de 50, a cidade de São Paulo estava em situação difícil, urbanisticamente falando. Então, o Prestes Maia assume a prefeitura novamente, na década de 60 e vai até 1965, do início da década de 60 até 1965, e ele resolve fazer um novo plano de reforma, a qual ele chamou a reforma Prestes Maia. Então, ao assumir a prefeitura de São Paulo pela segunda vez, o Prestes Maia já contava com uma carreira consolidada e com um repertório urbano ainda maior do que ele já tinha no início, quando começou a pensar um plano de avenidas. E ele identificou que no plano de avenidas, e ele identificou, então, que no plano das avenidas, tudo aquilo que ele propôs com a intenção de descentralização não ocorreu. E, o pior, teve o efeito contrário. Alguns críticos dizem que, pelo motivo do plano não ter sido concluído de uma forma, da forma como foi pensado, e outros até advertem que, de uma maneira ou de outra, não iria acontecer, essas avenidas radiais acabaram pressionando ainda mais o centro. Então, foi rompido aquele perímetro radial que tinha, de uma certa forma, distante do centro, no momento que ele foi pensado, com essa pressão de fluxos vindo por essa radial. E o centro também começou a ter muita importância para a cidade, de maneira que ele foi expandindo e chegando àquele limite inicial feito pelo Prestes Maia, ocasionando exatamente o efeito contrário do que ele queria. O diagnóstico do Prestes Maia, no início de 1960, é de que a cidade estava com muito concentrada ali, então, nessa região central, edifícios institucionais de uso público, que a população procurava justamente por precisar. Então, uma das ideias dele, primeiro, nessa reforma, nessa segunda reforma, digamos assim, que é a reforma em Prestes Maia, foi de espalhar, então, edifícios públicos, escolas, unidades de saúde e outros edifícios que a população, o público que é de serviço público, que a população precisa, pela cidade, ao longo dessas avenidas radiais. E, então, ele começa a empreender dessa maneira. E também começa a propor alguns viadutos para poder desafogar um pouco o tráfego, evitando cruzamentos. O viaduto do Chá é um deles, o viaduto de Santa Efigênia e a Ponte das Bandeiras foram feitas nessa época. Outra iniciativa de Prestes Maia na reforma era a de propor áreas verdes para a população. Isso já era uma demanda antiga da população, que a cidade acabou crescendo de uma maneira mais caótica. Tem aí essas opções de lazer em áreas verdes. Então, fruto disso, nasceu o Parque do Ibirapuera e o Parque da Aclimação, que também são grandes atrativos para a cidade de São Paulo até hoje. A ideia ainda de construção de grandes avenidas continua. E o que o Prestes Maia executa? Então, há uma avenida marginal, que seria a marginal do rio Tietê, com essa intenção de desviar o fluxo de carros de trânsito, que vinha principalmente do interior do estado, que entravam ali por Embu das Artes, ali vindo de Osasco, e partiam para o centro da cidade de São Paulo. Então, ele desviou pela marginal do Tietê e indo para a cidade. Esse trânsito mais forte, que gerava ali uma grande acumulação de veículos na área central da cidade. Então, uma outra proposta da reforma Prestes Maia era ainda a de remoção de pessoas que, na visão dele, quando falo dele, obviamente que é da equipe toda da governança. Habitava em áreas de risco, áreas de favelização, e algumas dessas áreas também continuavam em pontos estratégicos para o desenvolvimento da cidade. Então, ele empreende na remoção de cortiços e na remoção de pessoas nessas áreas de risco social e até mesmo risco à vida. A intenção do plano era de recolocar essas pessoas em outras habitações dignas e etc. Mas nem tudo foi assim. Em alguns casos, as pessoas eram simplesmente deslocadas do local e não eram atendidas. E esse plano, as críticas que são feitas a esse plano são justamente nesses pontos onde consideram que as pessoas foram arbitrariamente tiradas do local onde viviam e deixadas ao relento. Não é nem que foram relocadas em lugares ruins, piores, etc. É que as pessoas ficaram aí tendo que procurar onde se abrigar. E o que ocorreu é que essas áreas de ocupação irregular foram simplesmente alteradas de local, pois a prefeitura tirou de um lugar onde era necessário para que ela pudesse fazer uma obra de interesse para o desenvolvimento da cidade. E essas pessoas simplesmente se mudaram para uma outra região que também era uma área de risco, muitas das vezes, até um pouco mais longe dos olhos, digamos assim, do poder municipal. Então acabou que essas ocupações irregulares foram se deslocando para periferias da cidade e espraiando ainda mais a cidade, porque ao elas se deslocarem, de alguma maneira, uma infraestrutura ainda que mínima e precária devia chegar para que essas pessoas pudessem também se locomover até os seus trabalhos, estudo e até um lazer. Então acabou que a cidade se espraiou desta maneira. Essa é uma grande crítica que é feita ao plano. Uma outra crítica é que não houve o respeito devido a edifícios de importância cultural e de importância arquitetônica para a cidade, importância histórica principalmente, para a preservação da memória da cidade. Então isso foi uma crítica que foi feita da comunidade, mesmo porque, se vocês observarem, eu fiz um vídeo aqui no canal que conta sobre o Cian, e nessa década de 60 é justamente o fim do Cian, onde o Tim Tainus, na Europa, sume ali a, vamos digamos assim, a organização dos Cianes e dá o fim no Cian, no décimo Cian, inclusive fazendo a crítica justamente à cidade funcional, à cidade moderna, à cidade progressista que se desenvolvia em cima de aspectos tecnicistas e científicos, de que essa cidade, muitas vezes, não respeitava exatamente isso, a memória cultural de uma cidade, de um povo, que a crítica feita era essa, de que, por exemplo, cidades que estavam em cidades milenares, elas tinham ali aquele apego cultural às suas edificações, às suas praças, às suas igrejas, ao seu modo de vida, que não cabia a um pensamento de desenvolvimento urbano chegar e dizer que deveria demolir tudo para construir a cidade perfeita nova, não, simplesmente, o dever do planejamento urbano era de dar soluções aos problemas existentes da cidade, conservando a sua memória, conservando ali a sua característica local, e muitos mais pontos eram feitos, só para fechar esse parênteses aqui, do pensamento que estava no momento em relação ao planejamento urbano. E essa crítica e esse modo de enxergar a cidade já havia chegado no Brasil ainda em alguns poucos pensadores e isso começou a ser também um vetor de crítica a essas reformas urbanas de várias cidades, inclusive essa de São Paulo. Contudo, pessoal, em que pese todos esses pontos de crítica, a reforma Prestes Maia não é o que pior ocorreu na cidade de São Paulo. Ela trouxe pontos ali e resolveu nós na cidade que eram complexos. Então, para a tecnologia e para todo o pensamento que existia no momento, talvez era o que deveria ter sido feito mesmo, porque trouxe soluções para a cidade e resolveu problemas que estavam ali crônicos já na cidade. Naturalmente, que cidades de países subdesenvolvidos como o Brasil e vários outros não se resolvem problemas urbanos. de uma década para a outra, mesmo porque nós carregamos problemas sociais crônicos. Então, e se uma reforma urbana pensar única e exclusivamente em soluções ali de infraestrutura, soluções mais físicas, sem o pensamento da resolução desses problemas sociais, pouco vai se melhorar, ou vai ter ali uma melhora até certo ponto, a partir dali, que vai se tornar sempre mais difícil, porque o aspecto social vai pesar. É o que os urbanistas de pensamento mais contemporâneo dizem, que as cidades têm, os planejadores urbanos têm que prever um local e planejar a cidade para todas as classes sociais ali, ou como queiram denominar hoje em dia, as pessoas de diferentes situações econômicas e situações sociais. Elas devem participar e usufruir de toda a infraestrutura que a cidade dispõe. Porém, a cidade de São Paulo teve todos esses pontos que foram de melhorias, parques, viadutos, resoluções de tráfego. Mais tarde, a partir da década de 50 e 60, começou-se a implantação de sistemas de transporte coletivo, as linhas de metrô foram ampliadas a partir da década de 50 e 60. Toda a reestruturação, inclusive, da chegada em São Paulo, da forma com que as pessoas chegavam em São Paulo, foi organizada, inclusive, com a criação dos três terminais rodoviários, o do Tietê, o da Barra Funda e o do Jabaquara. Então, isso tirando ali da Estação da Luz, a concentração de ônibus e trem e linhas de trem urbano e de metrô, futuramente, acabava criando um nó enorme ali. Ainda hoje, se a gente vai na Estação da Luz, a gente observa chegando ali nos horários do Rush mesmo, se observam uma multidão de pessoas. Para quem não mora na cidade de São Paulo, que é o meu caso, e vai e observa, você fica impressionado. E isso ainda era de uma maneira exponencial, porque chegavam ali também linhas de interesteduais, de pessoas que chegavam em São Paulo. E, como eu falei em outros vídeos, nesse também, a cidade de São Paulo recebeu cerca de 200 mil pessoas por ano durante as décadas da última metade do século. E foi aí que se deu esse seu crescimento exponencial. Então, com tudo isso dito, a reforma Prestes Maia ainda marca a cidade de São Paulo até hoje de maneiras positivas, por todos esses aspectos que foram criados. E tem aí esses vários pontos de crítica, eu citei alguns, principalmente nessa questão social, questão do patrimônio. e, provavelmente, há muitos outros pontos que, inclusive, eu não incluí aqui no vídeo para não se estender. A intenção do vídeo é a gente entender como esses pontos de reforma em várias cidades brasileiras alteraram aí o panorama e como que as nossas cidades chegaram da maneira que estão até hoje. Então, é isso, pessoal. Esse vídeo aí é um breve resumo, uma breve citação desses pontos da reforma Prestes Maia na cidade de São Paulo, explorando e estudando muitos outros pontos interessantes que a gente pode observar, mas isso talvez fique para outros vídeos, pontos mais específicos que no futuro eu poderia fazer. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm aí algo a acrescentar, relação principalmente a quem mora na cidade de São Paulo e possa conhecer vários outros pontos em relação à reforma Prestes Maia e queiram deixar o seu relato no comentário, são muito bem-vindos e quem sabe a partir desses relatos a gente pode até fazer novos vídeos para explorar um pouco mais esse tema. A cidade de São Paulo é a maior cidade que nós temos no Brasil e, pelo meu ponto de vista, é uma cidade muito agradável. Cada vez que eu vou, sempre outros lugares, sempre lugares diferentes e atividades diferentes eu consigo explorar. Então, naturalmente que vários outros vídeos ainda poderei fazer sobre esta cidade. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, aí considere se inscrever. Nós falamos sempre aqui de cidades, urbanismo e também de arquitetura. Em outros vídeos aí na frente farei sobre obras arquitetônicas icônicas das cidades brasileiras e também do mundo e vou pôr aí no canal para que a gente possa conhecer e fazer também uma análise de arquiteturas, de boas arquiteturas, dos nossos ícones da profissão aí, da área de arquitetura. Tem muitas obras que a gente pode apreciar e também aprender um pouco com elas. Então, considere se inscrever, deixe o like no vídeo, obrigado por assistirem e até a próxima. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri